Olá, a receita de hoje, vamos fazer uma deliciosa sobremesa, vai ser um mousse de maracujá, ele é feito com a semente, fica uma sobremesa muito saborosa e vamos aos nossos ingredientes agora. Eu vou usar dois maracujás com semente, duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado grande, daquela de 395 gramas. E pra nossa cobertura do nosso mousse eu vou usar aqui 200 gramas, tem um pouquinho mais de 200 gramas de chocolate meio amargo em barra e uma caixinha de creme de leite pra gente fazer aqui uma ganache. Então vamos colocar no liquidificador. Bom gente, já coloquei todos os ingredientes no liquidificador, agora eu vou tampar e vou bater até triturar bem a semente. Então aqui já está pronto o mousse, olha como ficou bonito a textura, ficou bem grossinho. Essa semente ela não fica amarga, pelo contrário, fica muito gostoso o mousse com a semente junto. Agora eu vou preparar a cobertura aqui do nosso mousse. Eu estou usando aqui o chocolate fracionado meio amargo, já piquei ele assim pedacinho pra facilitar, pra derreter mais rápido. Esse chocolate meio amargo, ele faz equilibrar o sabor ali do mousse pra não ficar aquele doce muito enjoativo, vai ficar bem saboroso. Agora vamos derreter aqui o nosso chocolate. Bom, o chocolate já derreteu, agora eu vou tirar ela daqui e vou esfriar um pouco esse chocolate pra estar adicionando aqui o creme de leite. Já dei uma esfriada aqui no chocolate, já está bem morninho, quase frio, agora eu vou colocar o creme de leite. Tem que ser o chocolate bem morninho, porque senão o seu ganache não vai prestar, ele vai endurecer. Então o chocolate tem que estar quase frio já pra misturar o creme de leite. O ganache aqui já está pronto, agora a gente vai colocar a cobertura no nosso mousse. Bom, aqui está pronto o nosso mousse, agora eu vou levar à geladeira. O tempo, gente, vai ficar a gosto de vocês, eu vou deixar aqui de duas a três horas na geladeira. Estamos de volta aqui com o nosso mousse já geladinho. Agora vamos mostrar pra vocês como ficou a textura dele. Então, agora a gente vai pegar aqui pra vocês verem com o nosso mousse. Olha, que maravilha, gente, com essa ganache em cima. Vamos provar aqui o nosso mousse, pra ver como ficou. Vou dar aqui pra minha filha, que ela vai dizer se ficou muito bom. E aí, Jaqueline, como ficou o nosso mousse? Ficou muito bom. Não está muito doce? Realmente, gente, sem palavras mesmo. Vou pegar mais um pouquinho, está muito bom. Então, gente, essa foi a receita maravilhosa de hoje. Mousse de maracujá com ganache. Ficou maravilhosa. Vocês podem fazer aí, com certeza, vocês vão gostar. Vocês podem fazer pra festinhas. Se for fazer festinhas de aniversário, vocês já podem colocar direto no copinho. Vai ficar lindo, maravilhoso. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu curtir, deixem o seu comentário. Não esqueçam do sininho, cliquem pra você estar recebendo mais receitas aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho